E aí pessoal, partida clássica, partida de Natalha, partida de um herói que nem tá quebrado, cadê? Cadê Natalha aqui? Tá nem quebrado se assassina, né? Imagina Natalha não é nem quebrada Hã? Mano Que? Lá tem? Três que? Três magos, é isso mesmo Cadida de petrificar, mano Por que petrificar? Por causa da ult, é isso? Nossa Os cara parece que adivinha, mano Os heróis que tu vou... Os heróis Que eu vou pegar Já põe até purificar pra sair do Siren Nossa Ah, pra quem não sabe o... O Silence é controle de grupo Se você põe a purificar, tu sai dele Mano, as... 22 minutos de partida, cara Meu filho Quer ver? Morreu Morreu Não vou pensando que é duo, não, mano Isso daí foi só porque ele tava com boca-vida e a gente viu Tavam juntando os dois ali A gente já juntou também Os dois na... No mid Mid, top, bot, sei lá Não, foi na bot mesmo Essa heroína nem é quebrada Nossa Quase, hein A Xang não vai fazer nada Porque ele tem ult O que é a verdade? A gente já transformou A gente já transformou Gui A gente já transformou Sou As partidas demoram muito As partidas demoram muito A CIDADE NO BRASIL Nossa, um ângulo ganhará skill Skill de ataque básico Contanto que não caia a Hilda ou Karina Ainda bem que não tá caindo muito Hilda nessa merda Se cair esse Hilda tá ferrado Toda hora ela fica na moita Ainda bem que caiu o Zero aqui no meu counter Quase que eu morri Morria se pulasse ali Se eu apertar sem querer um botão já Vou na torre e morro Tchau Ele fica lutando do nada, ele vai morrer. 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 essa merda queimadura chata o Popo morreu Aldous, vou te falar uma coisa o Hiles ele aguenta tua pancada O verdadeiro é um homem que não se informe O que é a verdade? O que é a verdade? é só pra mim tem um fire vocês notaram que eu quando tava jogando natalha até agora não tinha pegado o gol eu fiquei 14 minutos em pegar o blue entendeu né significa ser assim não precisa do de de farm pra fazer as coisas é só você ter as skills saber o que fazer na hora certa que você já mata os cara nem farmar na selva olha pra você ver eu nem fiquei farmando muito na selva só fiquei os cara pegando eles com as skills nem precisei de blue nenhum então nem uso um blue não sei pra que roubo um lá lá vem sai e lá e eu tenho que de imunidade mano que você viesse adiantar nada com a skill de imunidade que você nem vai fazer nada Legendária aqui Limpar a lane 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 Xang Foca Xang Ia morrer hein Ia morrer a descer A truly wise man Did not determine What's the truth Pobre macha What's the truth Pobre macha Xang Fate forced me To become an assassin To become an assassin Fate forced me To become an assassin To become an assassin To become an assassin Ia morrer What's the truth To become an assassin To become an assassin To become an assassin Meu Deus Lilia Meu Deus Lilia Que build que você tá fazendo Ah item de selva Nossa Item de selva Não é bom não Porque Lilia Porque Lilia já farma Não temstore Não vai depender selva Não é cagura, cara. Essa daí é... Lilia. Tá com esse negócio vermelho na mão da Natalia executado, você notei isso? É o executado ou é o passivo? Não sei. Que vai ficar no mato. Não sei o que eu escolhi o King of Light, ele me escolhe. O que é a verdade? É o que era o King of Light. o o o que eu não o invisibilidade minha purificar o cara parece que sabe porque eu falei os heróis que eu vou pegar não é possível porque para pegar tudo ficar para tirar não sai nesse cara e aí o morel o pobre lília o morel what the foot É só isso. Espero que tenham gostado da partida. Se não gostou, tudo bem. Shang. Masha, coitado da Masha, hein, mano. Pior que a Masha não ficou pior, mano, do time em não ter participado da STF. Ela participou da STF. Mano, era pra ter feito em defesa física. Ah, é mesmo, tem um Aldos no outro time, né, me esqueci. Se não fazer esses itens aí, não tem como segurar os destaques. Né, mano? Tá vendo? Ele até fez o armadura do crepúsculo, domínio de gelo, isso aqui, ó. E as da rainha. Pra não ser morto pelo Aldos. É, mano, esse soldado do trabalho também. Cadê a gente fez super? Aham, 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 aham. Só isso, mano, falou. Tchau. 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 Obrigado.